Eu tô fumando um baseado com a novinha do meu lado Sei que tá moiado, mas pra nós é praia Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado Cê tá ligado, nós não fuma paia Fui pro M com a novinha, que delicinha Mas ela tá aqui, tá Tava toda apertadinha, ficou louquinha Hoje ela se acabe Vai perereco, vem perereco Vai perereco, senta pros favela Vai perereco, vem perereco Vai perereco, vai senta Vai perereco, vem perereco Vai perereco É League elétige PLAY! É League харino! E aí Hummm Isso é o quehê Hummm Hummm Ah, isso é o quehá É o quehá É o quehá É o quehá Hummm É o quehá Hummm Hummm E aí, cara. E aí, cara. That's it. 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 Tchau, tchau.